O que é o Shadow Kabuki Games? Estamos aqui com mais uma gameplay de Dark Souls 3, talvez a última dessa série A última fogueira do game está aberta ali Eu só subi andando, não tem inimigo, não tem nada E chegando aqui eu já tive essa visão do último chefe Eu vou tentar gravar aqui, eu matando ele sozinho E caso eu não consiga, no próximo gameplay a gente vem já com alguns players, beleza? Alguém para ajudar, então vamos entrar aqui devagarinho Vamos ver o que vai rolar agora, o que disse aqui? Ih, parece que não vai ter cena nenhuma não Olha, nossa, ele só puxou a espada lá do... E fica na fogueira aí E já ia martelar Uou Calma, paciência E aí E aí E aí E aí Ah, que ele é pesado, pra caramba Não tem como Travar ele por trás Daquele ataque critico Sorrateiro, né Aí Ah� Aaaaaaii... Pá, agora ele não mudou, agora é uma lança! Aaaaaaii... Nossa! Cara, os inimigos que eu mais odeio enfrentar são os inimigos de lança. Fala sério... Fala sério... Será que eles são? O que é isso? Atenção! Atenção! O que é isso? Ah, lança! Droga, droga, droga! Morri, morri, morri. Beleza, galera. Tenso. Tem que gravar os movimentos dele. Tem que estudar bem e aprontar um tipo de contra-ataque pra cada modo que ele assume. Eu vou pausar. Vou ver se eu acho alguém aqui pra entrar comigo. Tem alguns fantasmas e vamo que vamo. Falou, até daqui a pouquinho. Beleza? Ó, eu só tô conseguindo invocar esse fantasma por enquanto, né? Não apareceu mais ninguém. Eu não sei esse player. Eu vou tentar, só eu e ele. E vamo ver que vai dar. Pá. Cara, ele tá só na... Usando bomba primeiro. Porra, aqui é um bomba nada, tá causando magia. Então, tá dando um bom dano nele. Ah, ah. Não, tá dando um bom dano nele. Se você quebrado por nós. Não vai passar por aí. Vamos pegar minha cabeça. Obrigada. A gente vai nessa! O que? Não, o que agora? O que é isso? 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 Ele está enamorado. Ele está eliminando Faraday e Isol. Certo! Ele está eliminado. O que compraram? Ali apareceu uma Firelink ali Uma fogueira E apareceu um negócio do lado Invocaram a Guardiã do Fogo Ah, vou invocar ela Vamos ver o que vai dar Bem, matamos o chefe Eu vou matar todos os NPCs antes de começar um novo game Se eu tiver chance de matar ela aqui, eu vou matar ela Porque mesmo que eu for upado aqui Depois eu ainda tenho aquela maga cega Que ela virou uma Guardiã do Fogo Ela fica na torre onde bem no começo a gente enfrenta aquele Samurai Ela fica ali, então dá pra upar por ela ainda Então eu posso matar essa aqui Fazer mais algumas coisas no game aqui Caçar uns anéis, sei lá, antes de começar um novo jogo Upar tudo com ela Redistribuir com a... Com aquela governante lá que redistribui ponto, aparência e tudo mais E... E depois começa o novo game Então vamos curtindo aí o... A cena final do jogo Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal Se inscrevam lá na página do Facebook Pra vocês receberem a atualização Me adicionem no Xbox Live Quem puder me ajudar com qualquer valor em dinheiro Qualquer coisa, emprestar jogo Qualquer coisa Entre em contato comigo E aí embaixo tem um link no valores... É... Com... Direcionado ao PagSeguro Pra vocês enviarem alguma doação pro canal E qualquer valor que entrar será voltado pro canal E a partir de amanhã vai ter gameplay de um novo jogo, beleza? Lembrando... Todos os dias gameplays postados aos 18 horas E... Matei a Guardiana Sou malvado Nameless, accursed undead Unfit even to be Cinder And so it is That ash seeketh embers Iniciar a jornada 2 do estado atual Ainda não Depois eu sei que a gente pode começar a segunda jornada A partir da fogueira central da Firelink lá, né? Então eu vou fazer algumas coisas antes de começar a segunda rodada O louco, mas a guardiã continua aqui Hehe A gente só mata ela ali, mas ela tá aqui ainda, eu hein? Tabuloso Vamos ver Aqui a gente pode... Pegar o item Anel de caveira E... Mesmo com um cara morto A gente ainda pode iniciar a transposição Nossa de luz solar Show Aqui a gente começa a segunda jornada Segunda jornada Bem galera, então é isso aí Vamos ficar por aqui E... Falou Até mais Tchau 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 Tchau